Tava pensando em jogar cat? Eu vou, véi. Mesmo se tiver gravando. Não tenho cara pra sair do privado, então... Vai que bora, não peguei a hora. Gente, por favor, comenta aí como é que faz pra ter... Quódigo de apoiador aqui no Roblox, tá? Porque eu não sei como é que faz. Se vocês fazerem isso, vocês me tomam um pouco o que eu preciso pra fazer várias coisas aqui. Quem farmou nesse jogo? Quem farmou nesse jogo tanto pra... Eu ficar tão evoluído e ter essa skin? Quem farmou? Eu não tenho essa folga aqui. Poxa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a imagem. Meio do céu, véi. Vou deixar, véi. A imagem para o Stobby. Agora eu tenho certeza que não tem ninguém. Não tem. Tranquilo. Ahn... Vai lá. Fusou. Ninguém me vê. Espero que não vejo foguinho. Ele sabe que é alguma coisa em cima. Mas ele não sabe que é tão em cima como... Que eu estou... Amorre logo. Pronto. Só pra carregar isso aqui mesmo. Que agora eu descobri que arma melhor. Deixa eu ver que level eu sou. 43, véi. Falta pouquíssimo pra ganhar a Katana. Katana. O level 45, eu acho que é o melhor level do jogo. Porque tem várias coisas legais. Gilg. É a Gilg. A Gilg. O problema é o... Ele tirou a Lívia. Deixa eu tirar... Bem ali. Acho que todo mundo sobe aqui só pra enganar. Hum... Tem alguém aqui embaixo. Oi. Tem alguém aqui embaixo. Acho. Acho que a pessoa vai subir aqui. Ah, não. Subiu. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Tava sabendo que ia subir. Eu já tenho esse treco. Esse foguinho tá me atrapalhando... Bastante, porque... É desconfortável pra jogar esse foguinho. Não atrapalha a minha vista, velho. Não. Atrapalha a minha vista, foguinho. Não. Não. Aqui. Achei, achei, achei. Aqui. Aqui. Vou equipar o ouro. Porque o ouro não atrapalha. Olha aqui pro brilho. Ah, sem enrolação. Bora equipar o do Hacker mesmo. Olha, velho. Vai começar outro. Bora já vir aqui. Não. Eu quero voltar em morde. Porque eu gosto de morde. Morde, morde, morde. Vai ser morde. Morde, 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 morde. Vai na paz e paciência. Não foi morde. Chato. Chato. Por que todo mundo quer me matar? Quero na paz e paciência. Paz e paciência. Aff. Que chato. Deixa eu me divertir. Não ma... Aê! Não nasci nessa sala. Morreu. Também morreu. Au. Tudo bem, né? Tudo bem. Vou usar isso aqui pra quem chegar aqui, velho. Carrega. Arma. Não carrega a arma. Bugato. Meu crânio invete. Olha lá. Ô, a bobada. Morreu. Esconde. Mata o outro ali. Morreu. Rapaz. Tamo junto, velho. Morreu também, né? Triple kill. My goodness. My goodness. My goodness. Lucky body. Five skill. Trigger. Let's get for you. Mm-mm. 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 Double skill. Double skill. Double skill. Double skill. Water skill. Mode skill. Ba-ba-ba-ba-ba. Booty Good. Mm-mm. I'm bu hacia mim e di de 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 reine. I'm a проис segeb em de 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 deорот. Húmero 4 Húmero 5 letra Dó-não CometA Dó-não Deıyor Dó-não Prózão. Porque deu multi-kill, velho. Comita, velho. Multi-kill de novo, velho. Eu sou muito bom nesse jogo. Tô matando só a gente pro zero. Que tem que matar, velho. Já tô atento ali, ó. Olha o do nada, o do nada não, velho. Morreu, velho. No. Quero tá saindo da sala e já matei o bichão, velho. É nóis. É menininho, é menininho. Tá, aquele cara já foi pra lá e tá tudo certinho. Aqui não dá pra nascer ninguém, isso é bom, então. Uh, me mataram. Sempre o que eu nunca espero, acontece, velho. Esse jogo tem que ser na sorte, entendeu? Se tu lagarto já morre. Não aconteceu ali comigo, mas eu não morri, ainda bem. Uh, morri. Se nesse mapa, gente, você conseguir subir ali... Já tá muito bom pra você. Se você não nascer com alguém, fica pulando. Porque você pode morrer. Olha! Olha lá! Olha lá o cara com o bônus branco. Uh, velho. O cara me matou, velho. O bicho é brabo. Meu Deus do céu, velho. Um, 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 um. Não, esse cara tá usando o hack. Só pode, velho. O cara só tá usando o hack. Só pode. Só pode que o cara tá usando o hack. Por que? Por que ele já botou? O cara só pode tá usando o hack. Bora ver no meu inventário, que eu quero ver uma coisa. Eu já quero ver uma coisa. Explosive Kif. Exato. Laser. Ghost Kif. De fiat. Olha aqui pra essa Ghost Kif, que eu quero ver. Quando eu já vejo o que acontece. Ah, não aparece! Meu, boa. Deixa eu ver. É, não aparece. Meu. Os pações não me vivem! Pra continuar assim, velho. Só Ghost Kif não é muito boa, não. Olha que tá explosivo aqui, porque é melhor ainda. Do leite eu não gosto. Quero a Katana, velho. A Katana, Katanata, que é legal porque ele ata. A visibilidade que ela é boa, porque quase ninguém vê. Só tem essas listas, então... Difícil a pessoa ver. Os que já tá ligado, já sabe, entendeu? Já tá ligado do bicho, já sabe. Eu quero... Bora aqui pra... Eu gosto. Isso aqui, filho. Tá, pra cá não tem mais nada. Os efeitos. Bora aqui, pau de ouro. Eu gosto do de ouro. Não me xinga por causa disso. Porque eu gosto do de ouro. Puf! Meu... Deus! É bom a Katana, porque se você chegar perto, você já mata o bicho, entendeu? Ó, bora... Aqui em cima, a gente precisa ficar atento. Qualquer pessoa, a gente pode morrer. Matei, velho. O bicho na explosão, velho. Tô falando. Explosivo aqui, filho. Gravíssimo, velho. Obrigado por ter sinalizado. Obrigado por ter sinalizado. Que eu morri por outra pessoa. Ah, não. Quero ver uma coisa nas armas, velho. Quero ver uma coisa nas armas. 90, velho. É muito difícil ganhar arma. Poxa, é bem difícil ganhar arma, velho. Poxa, é bem difícil ganhar arma. Quero que botar arma aqui. Vamos equipar... Ah, desistê-lo. Ai, desistê-lo, não é de mal. Bora, o que eu faço aqui, ó. Isso aqui é bom. Sabe o que é... Letal. Ah, eu não vou ter... Então foi a elimination, velho. Vai ficar só na paz. Se alguém matar, eu já voto no treco. Se pelo menos eu quero matar alguém. Oxi. Ah, tá. Começar aqui, ó. Puff, lacatuça. Velho. Eliminete é só pra gente. Muito boa. Oi, carinha. Bora botar. Kingdown now. Olha, cair. Cutting. Ai, goting. Cutting. Leg, gente. Leg. I like. I like. I like. Cutting. Que leque. I like. I like. Que leque. Ta. Nick, Nick, Nick. Por que não? Aff. Bora na paz. Eliminate ou no. Olha pra isso a minha ideia. Gente, o que vocês acham de eu ligar pra Léo, hein? Quem quer? Quem quer? Eu sei que ninguém quer, então. Vai, me mata, velho. Não, não. Pronto. Vamos escolher mais um mapa. Vou dar uma pausa e ligo pra ele, tá? Pra ser melhor pra quando a gente escolher o mapa. Hihi. Tá, gente. Voltei aqui de novo. E assim, esses caras tão chamando outro inúdo. Vou pular aí. Joguei o cara. E eu não sei se vocês viram, mas eu sou o murder. Eu não quero falar pra ninguém. Eu não quero matar ninguém porque eu sou piedoso e eu não gosto de matar, assim, então. Não, o que eu escolhi, por favor, o que eu escolhi, por favor, o que eu escolhi, por favor. Isso aqui. Isso aqui é legal. Ah, três. Ah, três. Como é que é a paqueta de aurobió? O que é isso? Esse cara é só mal chato, velho. Ah, foi o Eliminete ainda, velho. Ah, Eliminete é mal ruim. Opa, cara, puta, claro. Vou abumar com a minha gravatita. A gente vai me matar, já tá aqui, olha. Tô... Orando. A gente me proteger. Bora torcer pra ninguém me matar, né? Não. Esse cara me matou. Ele é do muito, mas muito mal. Mas gole. Kingdon, 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 Kingdon. Kingdon. Vai ser Kingdon. King. King. Kingdon. 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 Vai ser Kingdon. Eita, vai ser Kingdon. Eu vou ficar triste. Eba, vai ser Kingdon. Três pessoas voltaram. Kingdon. 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 O jogo é ele. O foco de drama também. Ele joga sozinho e eu não. Eu jogo sempre. Eu sou um bom amigo. Ele também é um bom amigo. Eu não vou falar tudo senão esse canal vai virar um... Um infinito e além. Chegar muito perto de um vlog. Entendeu? Mas aqui é o canal do game, né? Aqui é o canal do game. Então eu não quero que vira um vlog. Diz que eu não quero que chegue pra um vlog. que eu não quero que chegue pra um vlog. Vou abaixar um pouco pra ninguém me ver. O gado, velho. Eu não estou que virando ainda com a terra. Vem. Hum! Ah, bora sair. Aqui não tem medo nenhum. Uh! Gente, eu não sei se você sabe mais esse vídeo aqui. Se eu não chegar lá, vou 45. Tem parte 2. E ainda é hoje, velho. Tem parte 2. Então. Eita, velho. Aqui vai ter parte 2. Aqui vai ter. Eu estou vendo que está difícil. Eu estou vendo que está difícil. O bicho ficou... Uh! Véi! Peguei o cara bem ali. Vou chamar de truque de cego. Porque aquela ali foi prazeira. Desgaláxia. Eu não consegui. Eu não consegui. Ah, ninguém vai ser abobado pra vir aqui, né? Eu sei que... Não, né? Eu vou ficar preparado que não vai vir. Vou tentar matar as pessoas por aqui. Ah, barulho. O chat do WhatsApp, velho. Sai. WhatsApp. Eu gosto de Skype. Eu gosto de Discord, velho. Venha. Ou seja. Eu quero chamar doido. Mata o bicho, pai Meio Meio Agora o cara vai vir pra cá, quer ver? Que aposta Que vai? Toma Hum, não veio muito Perto da minha Eita, o cara já vai vir Agora ele vai ficar preparado aqui Não, o cara tá usando hack, só para Eu não acertei o bicho, véi Não acertei o bichão Bichão mesmo O cara é o bribazão, véi O cara é o bribazão O cara é o bribazão O cara é o bribazão A honra de usar uma katana Tô to com Loco Tinha, tinha, tinha Lique, tem Loco só Tinha, tinha, tinha Aquilo que tem Tinha, tinha, tinha Até protege, véi Aqui, ó Não, isso aqui é A animação Não gostei não Eu gosto da skin No level 14 Opa Au O cara ainda Me matou Hum, show de farofa Que eu tô sentindo Vocês não conseguem sentir Eu sei porque vocês estão vendo o vídeo Então Coitado Hum E os ataques nunca seca, véi Aqui tem que ser rápido Senão Morre na vaca Tussa, véi Morre na vaca Tussa Se não for rápido Aqui é que eu deixo Tem que ser Rapidex Uh, véi Ui A praia Me derrubou, véi Me derrubou Tome Na cara Meu Ah não, véi Oh my god Agora eu só tô morrendo Caindo Morrendo Opa 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 Olopa Lopacita Opa Opa Que surpresa Opa Opa Agora eu já tô na casa Eu vou escolher A água Opa Opa Eu vou escolher Eu vou escolher A outra técnica Drag Mãe Eu Opa Eu Opa 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 Eu meu deus do céu, como assim, como assim, deu doble aqui, ah não, eu joguei daqui, deu doble, oh, sou muito, o meu deus do céu, eu não acaso vou morrer, ela eu não ac extraordinária, ela a Nubizão, velho Matou pelas costas, mas não conseguia Cara, mal noob, velho Como assim? Cara, mal noob Matei daqui Ainda cabeça de doge, velho Ainda cabeça de doge Ainda cabeça de doge Rapaz, fica atento Esse aqui, esse aqui, esse aqui que eu botei Nooo, my god Esse aqui Esse aqui Esse aqui Agora gente, se eu não pa... Agora se eu preciso conseguir... matar... Ta quase, gente ta quase muito perto mesmo... Daqui a pouco eu consigo o que eu quero... Lé! Tua carinha aí... de croto! Tome! Morri! Lá! Boqui-boki loqui-boss... Lovely-boki-boss... Nenhum! hum 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 Matei, ta na linha 72 Extra pouco, que pouco, que pouco A foca de eletricidade é boa Tome 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 Vai morrer Faltar tão pouco gente, falta tão pouco pra conseguir o que eu quero. Ai! Márcio me matou na arma. Matou ainda na arma velho. Uh, rapaz! Tem que ficar atento. Aff meu deus, eu to tomando um pau. Agora o Ice é meu inimigo. Agora nós somos rival velho. Bola Ice, cadê tu? Tu é Ice? Ice. Itchuu, Itchiqui. Vai doblar. Aqui ó. Falta bem pouquinho agora. Falta pouco. Falta pouquinho vai. Falta tão pouco pra conseguir o que eu quero. Boa. Boa. Lady Dancing. Legend. 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 Hum. Agora velho. Falta. Tão pouco. Levo 45. Consegui. Levo 45. Falta pouquinho. E agora eu já consegui. Katana. Hum. Nada que era uma cena de Celcião. Mas. Eu consegui. Jax. Agora. Meu deus. Que skin. Que skin. Que skin. Gostei. Agora. Agora eu vou equipar a minha. Minha. Arma. Para mais. Fortão. Katana. 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 A minha. Katana. Katana. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês ten. Vem. Vão. Gostado. Não se esqueçam. De se inscrever. No canal. Ativar o sininho. Fazer todas as notificações. E tchau. 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 Vou. 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 Tchau. Tchau.